Eu sou feliz noite, deixa eu ver aqui como está no meu cellfone Vídeo, deixa eu apagar esses vídeos que começou Delete vídeo Uou, está transmitindo aqui Show de bola Beleza Não, não vou começar aqui não Stop hitting Stop Stop iral Stop iral Stop iral Começar aqui Aperta Uou Let's go galerinha Verificando se há conteúdo para baixar Eu posso continuar o jogo? Eu não me lembro o que eu fiz Então eu vou fazer um novo jogo E vamos lá experimentar esse jogo Mais uma vez Não, não me lembro o que eu estou ouvindo Eles que estão aqui porque eu estou ouvindo Estão aqui Eu não me lembro, eles não vão começar a saber que vocês estão no YouTube Eu não tenho que começar a saber como está no YouTube investiu esse espaço de salvamento, mas é claro, let's go, let's go meu caro, vamos jogar um jogo, que faz sentido que era pra eu ter jogado, mas eu não joguei até hoje, deixa eu ver, vou botar aqui um negocinho, show de bola, por favor qualquer pessoa que entrar aí na live, eu gostaria que tivesse meu feedback do meu audio, eu tirei, aumentei um pouquinho mais do jogo, já que, esse jogo não tem fala, não tem nada, então não é tão, levante minha, o, o tanto, o jogo do som, o jogo do sol, caralho, o som do jogo, então né, vamos lá, tá cargando, cargando, o que será isso? Tá, no meio do nada, já posso me controlar, cara, poxa, peraí, esqueci os controles tudo, deixa eu arrumar o volume aqui, porque tá todo bugado, show de bola, tem como pegar esse aqui, eu me lembro que tinha como, ó, tem, o que se agacha, ó, esse aqui que se agacha, beleza, beleza, lembro que tinha uns parco logo, beleza, então vamos lá, turum turum, só vê que tem um negócio aqui, será que tem como pegar ele, derrubar, vixi, não posso fazer esse balão aí não, né, é um pequeno pesadelo isso aqui, ó, tem uma lanterna aqui, ó, parece ser um, é, tinha isso aqui, né, agora que lembrei que eu tinha, a desgracinha do, do isqueiro, parabéns, calma, você foi muito inteligente nessa parte, tem como correr não, né, ou tem, é para ter, né, e eu esqueci como que é, deixa eu ver os controles aqui rapidão, esqueci, como que corre, 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 olhando em volta, eu vou ver, correr é X, beleza, isso aqui é o que, véi? Essa, se for água, tá meio estranha essa água, hein, porra, mas enfim, Impacto aí no chão, Ele vai entrar um meliante aqui no grupo, vou pedir para ele incluir o áudio dele na transmissão, pois é, né, Olá, meu caro, gostaria que você incluísse o áudio na transmissão, estou transmitindo para a Twitter, e eu estou jogando Little Nightmares 1, vou jogar agora, porque o nosso querido convidado, não, nosso, nosso querido Arthur, ele só vai jogar lá para as 9 horas e tal, porque, 9 horas não, Falei errado, não, falei errado, lá para umas 10, porque ele esqueceu, acho que tinha uma redação para fazer, ele vai terminar, que ele já estava fazendo, e, pois aí, que boneco é esse? Boneco, boneco, tem como pegar o boneco? Tem, eu derrubo o boneco, vem boneco, o botão de boneco, whom? sna, er ou nas mas beleza. Vamos lá. Tá, tem uma cadeira ali, duas cadeiras de preso. Tô bem no início do jogo. Uau, tô bem no iniciozinho do jogo aqui. É bem conceitual. Cara, tem um cara em pôr a queda, cara. Por que você morreu, cara? Por que você morreu, cara? Por que você morreu? É, tô bem no inicio. Eu já joguei um pouquinho no dia que eu joguei com... Eu e o Arthur ao mesmo tempo, porém... Como eu fiz speedrun praticamente, eu não entendi porra nem. Tô rejogando. Tá, tem... Tem um cara em pôr a casa, cara. Por que você morreu, porra? Eu quero entender a história. Eu nasci num local... Eu vi uma mulher... Depois o... É, eu não tenho dinheiro. Inclui seu áudio, cara. Eu tô... Se não eu tô aqui pra live, eu tô falando com o vento. Tem um, mas eu acho que eu já sei... Ah, não. Eu tenho um sim, que é o Arthur. Vou lá, vou lá. Dá de saber que é o Arthur. Porque o... O João está aqui. Eu também tenho uma conta. E quem tá... Falando com o MiriCast provavelmente é o Arthur. Bom... Bom dia, Arthur. Bom dia. Vai lá fazer sua redação, filha da puta. É, eu tô falando com o cara. Tô falando com o cara, meu querido Ivan. O Ivanzível. Tô falando com o Ivanzível. Ivanzível! Eu invaso sua... Sua... Tudo errado. Pois é. Tô falando também... Inclui já no áudio. Inclui o beleza. Tá. Tem um buraquinho aqui, mas não tem como... Ah, não. Deve ser... Deve ser abrir na geladeira. Eu vou ver a live aqui. Deve ser eu... O estrelinho... Asterisco, 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 asterisco. Gameplays. Beleza. Abre a geladeira. Abre a geladeira. Ó o bichinho... Ó o bichinho correndo ali. Esse aqui eu não vou sentir medo. Não vou sentir nada. Porque eu já passei por ela. Então eu já sei mais ou menos como que... Como é, como é. Mas depois eu vou... Vai ser interessante. Você não deve ter passado por uma coisa. Vou ver aqui sua live. Ivan. Aquele que te invadiu. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Ó. Eita pô. Quase caí minha sang... Sangue su... Ai meu Deus. Sangue suga. Sangue sugo me matou. Fui burro. Sabia que ele me matava. Porém eu sem querer fiquei perto. E ele me... Agarrou. Filho da puta. Ô sangue sugo. Suga meu pau. Eu não morri não. Por isso não. Não. Na... Na... Na primeira vez que eu joguei foi... Eu tinha morrido. Mas agora é porque eu sem querer... Tinha esquecido. Esqueci não. Eu tinha... Aham. Eu sei que ele fiquei perto. Ele foi aí. Me pulei em mim. Tu entendeu? Dá uma... Ó. Dá uma corrida aí. Sai do chão. Eu tô correndo. Relaxa. Puxa a alavanca. Fiz sugestiva essa... Essa parte. Hum. Zzzzum. Eu sei que aqui tem que ser rápido. Senão a porta fecha. Arranca essa madeira. Ah. Aqui não precisa não. É só agachar. Beleza. Meliante ele correndo. Eu não vou atrás dele não. Ele que fuja de mim... Tem que ir atrás? É porque tem... É porque geralmente nós segue ele. Ele tá indo por trajeto. Tá. Tá certo. Mas tipo é bom. Segui ele por ele. Né? Eita porra. Aqui tem muito... Fala que é sua. É bosta. Aí. Uau. Turum. 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 Será que tem coisa aqui embaixo? Não. Turum. Tem uma parede. Você zerou. Zerou, né? Eu dei o Witcher. Zerei o Witcher. É caro. Zerei o Witcher. Agora só falta... As DLCs. Que eu vou fazer em live aqui também. A DLC é de graça? Tem que comprar. É pago. Você já comprou? Eu pago baratinho. Ah, já comprou. Comprei os dois. Banda. E eu comprei pra tua a versão Game of the Year. A versão Game of the Year vem as DLC também. Ô, louco. Valeu. Você já vai... Você vai poder jogar com o DLC. Turum. Turum. Moibirifu. Moibirifu esse jogo. Moibirifu. Tem coisa pra cá? Vai ter uma porta aqui. Será que tem como abrir? Legal, não. Moibirifu. Ó. Uma alavanca. Bora rodar a alavanca. Vai pra frente. É, eu me lembro que eu não consegui passar aqui de primeira. Ai, eu sofri um pouquinho. Vamos lá. Ai, passei de primeira, garai. Tá. Porque tem um negocinho que eu sei que eu posso abrir. Parece abrível, no caso. É. Melinha de celular de dentro. Eu vou ali na cozinha rapidão. Seja feliz, meu cara. Turum. Turum. Medo. Aê. Ah, tá puxando ali. Ó. Pera. Subiu os cabelos da Rapunzel. Let's go, bro. Não ficou atrás do gnome não. Ele que corra, meu amigo. Não vou não. Ele que... Se não gosta de mim, não é culpa minha não. Oxi. Não corra atrás de ninguém não, né? Tá atirando? Não corra atrás nem de... Não... Epai, eu vou falar isso. Porque se não... Demonstra minha solidão nesse mundo. É. 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 Tem um relógio que eu tenho que passar aqui. Deleza que eu posso ficar na sua arsa. Ih, doido. Quem bateu ali daí. Ah. Parabéns, calma. Eu acho que eu vacilei. Eu acho que ele não vai ter passado tudo. É. Eu vacilei. Não me viu alguém abrir na porta. É. Beleza. É. Calma. Esqueci que você tinha que passar tudo rápido. Não era pra ficar... Esperando, não. É. Você tem que ir. Let's go, bros. Let's go, bros. Não tem mais que explorar aí, não. É. Eu sei. Cheguei. Me lembro que eu parei por aqui. Me lembro. Vai ter um meleante gigante ali. Pô, eu queria abrir essas portas. Tem como bater na porta? Vai que alguém atende. Alô? De casa? O diabo atende. Sou Dambi não, Arthur. Sou Dambi não. Só tem um horn. É... Não. Vamos lá. Você vê o chat pelo celular ou? É, eu tô com o celular aqui. Ah, tá. Steve, Creep, Steve, Creep, Steve, Creep. Beleza, tem coisa ali. Eu me lembro. Ah, beleza. Agora lembrei. Bem sugestivo. O senhor não pode passar aí, né? Na luz do cara. Não sei. Não, eu vou... Vou na Karma. Depois eu... Vi na segunda vez. Ih, olha lá. Sai por trás. Gayzão. Eu fui pela... Pela frente mesmo? Eu fui pelo caminho normal mesmo. Normal, oxe. Eu saí por trás bem mais fácil. Sai da luz daí, caralho. Você vê que não pega aqui, né? Como que ele sentiu minha presença? Acende ele o negócio que salva. Que negócio? Vai... Vai pra baixo, vai pra baixo. Desce. Parabéns, cara. Eu vacilei sem querer. Foda. Pois é, né? Ah, tô aqui em cima. Beleza. Como assim? Vai me explica. Onde... Como assim salvar? Claro que quando você sobe aí nessas caixas. Claro que quando você sobe aí nessas caixas. Hum. Você subir pra cima. Do lado tem um trenzinho. Vai ser assim de pesqueiro. Que? Esse aqui? Peraí que tá meio atrasado a live pra mim. Ah, beleza. Verdade. O Arthur tá falando que é um colecionável. Um tipo de colecionável. É. Eu acho que é mesmo. Mas como é? Como é? Eu tô descendo aqui, ó. Desci, ó. Vai que é bom. Quero colocar colecionável também. Mas eu tô aqui embaixo. Sobe na primeira caixas. Pra você ir pras grades. Na primeira grade tem um negocinho do lado. Ah, sim. Tô vendo. Eu não... Eu vi... Eu vi agora um desse. Eu não fiz porra nenhuma. Esse aqui. É, ele salva. Ele aparece o olhinho. É porque ele tá salvando. É um checkpoint. E sim, é. Tu salva sim, tá? Tá... Apareceu um ciclozinho do olho. E quer dizer que... Tá salvando. Agora pode seguir caminho. Tá. Tem um lado direito e esquerdo. Eu quero explorar o esquerdo primeiro. Se o esquerdo não for o principal. Óbvio. A... A maioria eu... 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 Acendi. No... Eu... Eu... O... É o... Não, não, não. Eu... É o direito, nem que o principal. Deixa eu bizoiar aqui. Turum. Turum. eu coloquei não vai ter uma portinha aqui o outro meliante eu vi isso aqui agora e lá no início do jogo porém eu não quebrei vou quebrar essa porra e foda e como jogar as coisas o louco fez um barulhinho e salvou era alguma coisa quebrei o negócio louco eu acho que esse que era o easter egg aqui eu deveria ter quebrado o outro então beleza fiz algo que eu não sabia agora o que que ele essa porra fez uma mínima ideia eu sei que salvou e fez um barulhinho bonito bizarro né o jogo foi eu acabei de quebrar uma estatua zinha da mulher né ele faz o que se você quebrar é um colecionário e eu vou lá no início do jogo eu vi outro lá no início do jogo eu não não quebrei porém eu coisei esse aqui que é agora olha o cabeça de fimose em seguida eu não sei para onde tinha que eu seguir reto né eu tento o máximo possível não fazer barulho eu saio ainda agachado Foda-se E aí você sobe ali ó e eu sei se eu parei aqui na verdade por aqui e vai parei bem aqui no caso para ele literalmente aqui então é não homem como se eu pinto a partir daqui é tudo é novo não não me lembro de aqui E aí e eu esqueço que eu tenho um isqueiro e quando você sair você quando você sair você muda seu microfone que vez em quando fica aparecendo o seu ambiente tá ela foi mal você ouviu alguma gritaria foi é é coisa barulho normal de casa eu espero tô com fome eu preciso de alimento alimento ali de alimento vai para frente eu sei o alimento é nítio alimento homem ombre ombre me de alimento o ombre e a a a cançãozinha de fundo é bem triste né o ombre e tem alimento valeu o ombre e eu queria saber quem é esse ombro parece o personagem do do dois o ombre muito obrigado ombre você é foda e aí o eu 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 o e o eu eu o eu Eu acho, eu acho nada. Então lá é um banho, tem um bom. É que eu tô de capa de chuva, né? Ah não, desculpa, eu parei bem aqui, eu me lembro dessa parte aqui. Parei aqui. Então o senhor sabe o que o senhor tem que fazer, né? Eu sei que tem um parco que tem que ir pra lá, porque eu tenho que baixar aquela porra ali, alguma coisa assim. Mano, esse jogo zera rapidinho. Negócio que eu só não zerei porque eu tenho medo. Eu sei que zera rapidinho mesmo, ele ainda não tem muita duração. Mas, esse negócio de medo aí já é medo. Não quebra, vagabundo. Eu tô subindo. I'm climbing. Não, e também por causa do tempo. Ih, você pediu pra fazer a live, né? Como não tem um tempo pra fazer a live. Aí acende o bagulho. Acendeu. Não! Oxi, não entendi o negócio. Ele... Ele não quis subir, porque quando aperta o ar ali, ele pula e aperta ele, então ele continua subindo, né? Ele não subiu. Aí ele se pulou pro outro lado, filho da puta. Burrão. Beleza. É um tipo de colecionável mesmo, Arthur. Ele não é checkpoint, não. Eu salvei. Vou acendir. É pra iluminar. Eu sou dumb não, moço. Eu sou dumb não. Eu sou dumb não. Eu sou apenas deficiente de certos neurônios. Eu sou amigo. Você tem que tentar o máximo possível não morrer nessa parte, porque é muito chato ficar voltando lá, do início. Por que não quer subir? Por que não quer subir? Puto tá indo pro lado. Coisa de direcionar o direito. Ué, de novo calma É muito ruim cara, na moral É foda correr no XZ Moço, acabei de pegar os controles Relaxa Muito ruim, muito noob Moço, calha a boca O jogo é meu ou é teu? Rapaz, é de milhões Porque né, muita gente comprou Eu resgatei, esse aqui é meu Você joga com ele na Game Pass, desculpa Ah meu pinto Então eu também não vou nem te ajudar Se vira, otário, eu vou jogar força Fica feliz, meu cara Vou jogar força Se tu tiver dúvida Tu fala onde Especifica o lugar onde você tá E eu te ajudo Não, eu tava no FIFA Mas eu vim pra cá Esse jogo é da Bandai não Que eu tô sabendo Eu sei que é da Bandai Não é da Bandai, é publicado por ele Mas não é da Bandai Esse jogo é indie Portanto é de outra desenvolvedora Cala a boca Só fala bola Tá bom O pão tem que subir aqui Subir, você subiu no Tem que subir na grade Subir na corrente Isso Corrente Eu tô Meu Física Bora subir mais Show de bola Tem alguma coisa aqui Tem não Tem como subir aqui Tem Show de escada É, o caso era pra subir aqui Né, calma Você vai jogar até o ato chegar, é? Se o Meliante for O Meliante falou que ia fazer uma redação Porém tá aqui falando no chat Parabéns Tá, tem duas anotas Mas ele fez Só que tem que transcrever Sei lá Transcrever Escrever Escrever Trans Feito gay Tá, eu subi Eu jogo pra frente Jogo pra trás Bonito demais Bonito demais Of Forza Forza cu Ah não De novo Neve Deixa eu ver Se eu tô acalmando É bom É bom Entendi o puzzle Bota mais pra cá Deu errado Deu errado Deu errado My idea Deu errado Que que vocês acham rapaziada Que vocês acham desse Desse princesa aí Rapaz Rapaz A escarra aqui da BMW É muito gostoso De dirigir Boa 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 O que é isso? ai meus ouvintes ta coçando ai ii gosto dos ouvidos beleza já vamos abrir a live ai e ver se a minha ideia é realmente essa e a resolução é essa mesmo eu tenho que trazer isso aqui pra cá pera ai deixa eu ver o que você ta fazendo ah eu tenho que trazer isso aqui pra cá e empurrar pro lado e e pular lá em cima é você tem que correr rápido beleza vamos ai galera agora acertei eu fiz agora e não consegui tá ah tá tem que subir aqui tum 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 pula show de bosta barulhinho de choque tá voltar pro meu força tá voltar pro meu e aí como é que vai funcionar será o clima do forza 5 e aí sei lá é o méxico é lá no lá no nevo deve ser mais tropical mais tropical e efeito sonoro bonito gostoso efeito sonoro tá bom não tem temporizador é só ir de pulaço ai tá bem sugestivo aqui tem um peso provavelmente tá segurando algo e eu tenho que empurrar esse peso muito bom muito bom ah o gnome 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 você salve aí gnome porque você tá correndo de mim tá bom é muito feio pro gnome o gnome o gnome efe o gnome isso que é o melhor não gosta dessa cordinha não ó tá bom Eu juro que você tem uns 20kg Ah, velho, essa lábia de novo Eu caio bem na minha frente, não tinha nem idade de via No caso eu vacilei, eu cheguei, eu já tava no meio do, eu comecei o processo Depois eu voltei, as lábia tava no chão Mano, tô pertinho de zerar o óleo Mano, caralho, o Ori tem tipo assim uns 5 anos ou mais É o pé do Ori, tem dois, né? É o primeiro, eu fui ver uns vídeos que eu não tava conseguindo passar, os vídeos de 6 anos atrás Entendeu? Entendi Qual o padrão? Eita porra Ah, o chão tá virando, ele tá coisando, entendi Cara, eu poderia dar uma atualizada melhor, né? As músicas aqui do Força Caralho, se foder mano, o carro tá assim Tenta anos Caralho, minha mãe falou a melhor coisa que tem E eu tô mano Aham Não, bem na hora Bem na hora que eu passei Filho das puta Tá bem no finalzinho já Bem na hora, neném Vixe, eu vou passar dessa parte e encerrar a live Ah, muito, muito fraco você Não, eu não vou jogar com vocês, a gente tá atirando Mas eu tô indo entrar aqui, cara de cu Princeso Vocês são princesas Deixa eu entender o padrão dessa luz Ele vai voltar, né? Padrão dessa luz Os dedos, cara Aham Ele vai tentar pensar num jogo Quem é que pensa? Ele vai, finge que vai, volta um pouquinho Não, vai voltar Não vai voltar Não vai ter tempo não Beleza Passa ele sem ter batido ali rie Ai... banks... Aham arraesso No! Ele vai continuar Aham Opa, Gnômio! Oh, é dois Gnômio! Olá Gnômio! Porra de Gnômio! não dá vontade de continuar porque dá e que entregando na segunda fase eu sou fechado eu sou fechado mesmo tempo eu não quis ganhar uma conquista a prisão olho como o canário voou da gaiola não foi nada você conseguiu fugir você conseguiu tipo assim você saiu da primeira parte do navio que era de onde você nasceu é porque assim é a questão é como que eu descobri se não tivesse essa sua informação entende eu tinha que continuar jogando é que no início não entende de nada que se você chama de jogar direto um qual eu comecei e eu não sabia nada dois não sei sabe que eu estaria no navio você não sabia agora não sabe agora no caso já ouvi falar vocês falando disso mas eu não era a irmã não conseguir a emissora mas eu acho que mais na frente tem uma explicação sobre o navio é vou sair aqui passei da sair da prisão da de quitar a idade terra lá é por aqui os primeiros 40 minutos de gameplay todos com os capítulos só para ver mesmo e com os capítulos que eu passei e calma pensa que é famoso eu travou eu travou aí ai ai meu áudio tá até agora incluído é para tá são cinco capítulos eu acabei de sair do primeiro que a prisão eu vou entrar em outro e falta mais três em 40 minutos eu fiz o primeiro capítulo faz o ponto que seja a mesma coisa para os outros para mim então falta quatro vezes 40 daí tudo mora vai depender se você não vai morrer tanto né ele tem certas partes que são difíceis também tem que ter um raciocínio quatro vezes 40 minutos tá cento e 60 minutos isso dá mais ou menos uma hora e meia mas é supondo tá supondo daria uma hora e meia porém eu acho hoje as duas horas não seria duas horas não quatro 60 minutos duas horas da 120 a 40 mesmo que 40 vezes 4 o pessoal burro 4 16 sete quase 140 minutos uma hora e 40 minutos supondo isso eu vou botar duas horas de game play então se eu pegar um diazinho tipo domingo extremar isso aqui eu termino é por enfim terminar lá e por aqui obrigado para você assistir até aqui eu acho que eu queria sair do jogo antes de falar é até mais assistir até aqui então sei que vídeo aqui esse essa live era para estar extremando junto no youtube porém infelizmente se não deu errado deu errado aí né eu vou só fazer o piloto do youtube mesmo até mais falou